Olá pessoal, professor Yuri na área e nesse vídeo nós iremos ver então uma simulação de um programa feito com a biblioteca FLTK utilizando o Fluid para a construção da interface gráfica na linguagem C++, utilizando o CodeBlocks para programar. A gente vai ver então uma simulação de uma interface com um sistema embarcado de uma impressora multifuncional. Uma impressora que é copiadora, digitalizadora, impressora mesmo, certo? E a interface dela já está aqui na tela. A gente vai aqui supor, vamos imaginar que isso aqui estivesse ocupando a tela inteira do sistema. Ela não está porque aqui eu estou no meu computador, mas isso aqui poderia estar sendo, esse programa, a gente poderia estar rodando ele num sistema embarcado com Raspberry Pi, enfim, um sistema Linux com uma tela touchscreen, certo? Então, o que eu vou apresentar aqui é usando o mouse, mas poderia ser utilizando o toque numa tela touch. Então, esse aqui seria o menu principal da nossa aplicação, do sistema embarcado em nossa impressora multifuncional, copiadora e etc. Então, aqui teria a função de copiar, é um botão. Aqui é a função de digitalizar. Aqui, para desligar o sistema, eu não vou clicar aqui porque daí vai fechar o programa, mas depois eu demonstro essa funcionalidade. Essa função de desligar, ela poderia dar o shutdown no sistema, ou seja, mandar o sistema operacional desligar o sistema e desligar a máquina. E aqui, a gente tem o botão para imprimir um arquivo nessa nossa impressora, nessa impressora simulada, que imprimiria um arquivo presente num dispositivo USB, um pendrive, por exemplo. Então, ao clicar aqui, a tela foi trocada para a função de imprimir arquivo, como eu estou demonstrando ali, ou seja, ao tocar naquele botão. E aqui nós temos uma caixa aqui, que ao clicar, ele vai abrir uma janela para escolha do arquivo. Essa janela aqui, ela foi usada a própria janela do Fluid, mas pode ser construída uma janela específica para esse sistema, que abre já diretamente o pendrive, e assim você escolhe qual arquivo seria aberto para impressão. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um arquivo H justamente dessa implementação. Só como exemplo mesmo, né? Essa aqui é a interface do Fluid, né? Então, no que selecionaria o arquivo nessa janela, que abriria, pode ser construída também usando a FLTK específica para esse sistema, né? Aqui eu estou utilizando um recurso do próprio FLTK, que ele abre essa janela aqui para escolher arquivo, né? Então, selecionei, dei um OK, e aí ele coloca aqui o nome do arquivo. Então, com o arquivo aberto, já selecionado aqui, a gente indica aqui, por exemplo, o número de cópias. Aqui, a gente poderia ter, para digitar a opção, um teclado físico e numérico no dispositivo, na própria máquina, na própria impressora. Mas também a gente poderia aqui, pressionar essas setas aqui e aumentar e diminuir o número de cópias. Do documento que vai ser feita, né? Então, vai ser impressas quatro cópias, por exemplo, tá? E aqui, é aquele exemplo, né? De colorido, preto e branco. Vocês podem observar aqui que eu só consigo escolher um deles, né? Uma das opções, tá? Quando eu clico o número, ele seleciona aquele que eu cliquei e desseleciona o outro. Aqui eu posso voltar, ele volta para a tela anterior ou manda imprimir. Então, até nesse mandar imprimir aqui, ele não vai aparecer, né? Mas eu não botei o console aqui para aparecer. Eu já vou demonstrar isso, tá? Então, ele simplesmente mandaria imprimir, né? Tá? Até clicando aqui, e aí ele volta para a tela inicial do programa. Esse é o exemplo que vai estar disponível no link, certo? Agora, né? Aqui embaixo desse vídeo, tá? E aqui o botão desligar, né? Finaliza, certo? Então, desliga, né? A máquina. Então, continuando, né? A gente vai aqui, eu vou botar ele no modo debug, porque ele estava no modo release aqui do CodeBlocks, né? Colocando no modo debug, então, a gente consegue ver o console atrás, né? É o modo de depuração. Ó, e aí ele tem o console aqui atrás. Peraí, opa, me atrapalhei aqui. Deixa eu puxar aqui. É, porque aqui sempre que eu clico numa opção, né? Que está programada, por exemplo, abri o menu de impressão de arquivo, né? Vamos selecionar um arquivo aqui de novo. Por exemplo, né? Ó, quando eu mando imprimir, ele diz, né? Ó, imprimindo o arquivo, e aí ele apresenta o nome completo do arquivo, né? Em uma cópia, em cores, e aí voltando ao menu principal, tá? Então, como é que esse exemplo foi construído, né? Tá, vamos abrir aqui o arquivo do Fluid, né? Tá, ah... Então, como é que ele foi feito, né? Tá, para começar, foi construído aqui, certo? A classe PainelControle, né? Tá, eu não vou mostrar aqui como é que faz para colocar uma classe aqui, né? Nem exatamente quais são esses componentes do Fluid aqui, porque isso já foi visto em aulas anteriores, né? Em exemplos anteriores, usando o FLTK, né? Usando o Fluid, certo? Então, aqui foi criada a classe PainelControle, com o construtor da classe, que já constrói uma janela, e essa janela aqui, não sei se você percebeu ali, mas ela não tem borda, né? Justamente porque não dá para mover ela, maximizar e minimizar, né? Essa janela, ela foi feita no FLTK, no Fluid, desmarcando aqui essa opção Border, ó. Então, quando essa opção Border aí, ó, que está sendo apresentada aí na tela, né? É desmarcada, certo? A Border, ela não aparece, né? Na janela, tá? Então, não é possível redimensionar, minimizar, fechar, né? Não há aquela barra de título da janela, né? Tá? Como é quando ela está marcada, que é o padrão, né? Tá? Então, essa aqui foi a janela. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que foi feito, né? Para quando eu cliquei, né? No botão de imprimir arquivo, ele apareceu esse menu aqui, né? Você pode ver que ele está usando a mesma janela, tá? O que foi feito aqui, ó, foi usado dois groups, eu vou fechar aqui, ó. Foi usado dois painéis, tá? Dois groups, o de imprimir arquivo, ele está visível. Eu vou dar dois cliques aqui, ó, e deixar ele invisível. Eu vou desmarcar aqui o visible, ó. Deixei ele invisível e vou marcar o outro como visível. Ó. Então, o que que acontece? Foi colocado dois groups, foi simplesmente isso, tá? Aí na janela, né? Tá? E sempre que um está aparecendo, o outro está oculto, né? Então, cada uma dessas opções no menu principal aqui poderia fazer o quê? Ocultar esse painel, esse group, que está pegando a janela inteira aqui, ocultar ele e fazer aparecer o outro, né? É o que faz o botão imprimir arquivo aqui, tá? Todos eles são, né, botões. Essas caixas aqui, né? São botões do Fluid, né? Do, melhor, botões do FLTK, tá? São botões, né? Eles estão dentro do group aqui, menu principal, ó. Botão copiar, botão digitalizar, imprimir arquivo, desligar. Você deve estar se perguntando como é que foi colocado essas figurinhas aqui, né? Isso aqui, esse desenho da impressora aqui, né? Eu peguei o desenho da internet, mas é, né? Você pode desenhar. Ele é um PNG, né? Ele está na pasta imagens, dentro do projeto que eu estou disponibilizando no link desse vídeo, certo? Então, né? Foi colocado aqui, né? A imagem quando o botão está ativo, certo? Dá para escolher aqui a imagem, né? Está aqui a imagem da impressora, né? Tá? E para os demais botões, a mesma situação, né? E aí, ao clicar aqui no imprimir arquivo, o que ele tem aqui, né? No callback, tá? Ele chama o método, tá? Apresentar menu imprimir arquivo, certo? Tá? Esse é, né? A chamada, né? Desse botão, né? O clique do botão vai chamar esse método apresentar menu imprimir arquivo, tá? Que vai, né? Fazer, depois eu posso mostrar melhor no código ali, né? Vou mostrar, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai ocultar esse group aqui, ele vai dar, né? Um hide nesse group aqui, né? Vai esconder e vai apresentar esse group aqui, tá? Ou seja, ele troca a tela, né? É uma forma, né? Em vez de abrir outra janela por cima, né? É uma forma de a gente trabalhar com painel de máquina, certo? É troca simplesmente a tela, né? Vamos lembrar, vamos imaginar que isso aqui, essa janela toda, ela tá ocupando a tela inteira, né? Toda a minha tela touchscreen, certo? Então, vamos lá. Aí, o que que tem aqui, né? Dentro desse group? Foi colocado um... Uma caixa de texto de saída, que é um test output, certo? Ó, ele é, né? Um FL output, né? A gente pode ver a classe... Você pode ver a classe, né? Aqui. Certo? Tá? Então, tô marcando ali com o mouse, né? É possível ver a classe do objeto aqui, do componente que tá sendo usado aqui. Ele é simplesmente uma saída de texto. A gente pode ver as configurações dele aqui. Tá? Ele é um... Né? O tipo normal, né? Ele não é multilinha, tá? Ele é apenas uma linha, né? E aqui foi configurado um callback pra ele. Certo? E o callback, Tá? Ele é executado também quando é clicado. Certo? Só isso, né? Então, foi selecionado aqui, foi mandado, né? O callback dele é chamar o método escolher arquivo. Tá? Então, o que que faz o escolher arquivo, né? Vamos abrir lá no codeblocks. Isso tá aqui, né? Ó, no painel controle impl, né? Ponto CXX, né? Esse arquivo aqui foi escrito diretamente no codeblocks, né? Ele não foi o arquivo gerado pelo Fluid, certo? Foi o arquivo escrito diretamente por mim no codeblocks, né? Então, ó, por exemplo, quando eu chamo, quando eu clico, né? Qual era o mesmo nome do método que eu já esqueci? Era, ah, escolher arquivo. Então, quando ele chama escolher arquivo, ó, o que que ele faz, né? Ele chama essa função aqui, ó, flfilechooser, né? Tá? Passando isso aqui como título da janela, né? Você já abre aquela janelinha pra escolher o arquivo, né? Ele manda aqui apresentar todos os tipos de arquivo, asterisco, ponto asterisco, ou seja, não filtra nenhum. Tá? Essas duas opções aqui eu não lembro agora exatamente o que faz, mas você pode consultar, né? Na documentação da FLTK, né? E ele retorna qual o arquivo que foi selecionado. Isso numa string C, né? Um vetor de caracteres com barra nulo no fim, tá? E daí, depois de escolhido o arquivo, esse arquivo, ele é escrito naquela caixa, aquela que a gente clicou pra ele, né? Disparar esse callback, né? Aqui, simplesmente, ele testa, né? Se o arquivo não foi selecionado nenhum, ele desativa o botão imprimir, se não, ele ativa o botão imprimir. Só isso, né? Tá? Obviamente, porque se você não seleciona nenhum arquivo, não dá pra mandar imprimir, né? Então, ele desativa o botão. Só mostrar aqui como é que isso acontece, né? Deixa eu ver aqui, ele tá rodando? Tá. Deixa eu fechar aqui. Ó, só pra você entender, né? Peraí. Aqui, ó. Ó. Então, observe que o botão imprimir tá desativado, ó. Eu não consigo clicar nele, né? Ele tá até de outra cor. Quando eu clico aqui, se eu não selecionar arquivo nenhum, ele continua... Ele manda desativar novamente. Na verdade, ele continua desativo, né? Se eu clicar aqui, e nesse caso aqui, ele perdeu a pasta, isso é o que acontece com a janelinha do FLTK, né? Deixa eu pegar novamente lá o endereço da pasta, onde tá o... É mais fácil fechar. É mais fácil fechar a aplicação. Começar de novo, tá? Esse aqui tem um bugzinho ali na... naquela janelinha do FLTK. Por isso que é interessante, talvez, implementar a própria janela, né? Tá? De escolha de arquivo. Ó, reabriu naquela pasta. Então, vamos selecionar aqui o arquivo .h. Dei dois cliques. Ó, ele habilitou o botão imprimir. Né? Se eu clicar aqui de novo e não selecionar nada, ó, como não tem nada, ele apagou o arquivo, né? Ó, o botão imprimir volta a ficar desativado. Tá? Então, quando clica, né? No... Então, a gente viu. Quando clica lá na caixinha pra escolher o arquivo, certo? Novamente aqui, né? Ó, aqui na caixa de texto, você seleciona o arquivo, essa aqui é a função, quem cria essa janela aqui, né? É a função FLFileChooser, né? Então, vamos voltar aqui pro Fluid. Fechar aqui a aplicação. Pronto, né? Aqui no Fluid, novamente. A gente vai abrir aqui a... A gente vai abrir a janela. Aqui. Tá? Então, é... O que mais que foi configurado aqui? Ah, sim. Pois é. Esses dois botões aqui, ó. Como é que faz, né? Pra que... Primeiro, esse botão com o ledzinho aqui, né? Que indica qual que tá ativo, né? Qual que foi selecionado, tá? Isso aqui são dois FL... Dois botões da classe FL Light Button. Ó, pode ver aqui embaixo, ó. No fundo do vídeo ali, né? Ó, tô marcando aqui. Ó, os dois botões, tá? Botão colorido e botão preto e branco, né? São dois objetos, dois componentes da classe FL Light Button, que é o botão com luz, né? Só que, se você só colocar um FL Light Button, quando você clica, ele acende. Quando você clica de novo, ele apaga. Pra fazer dessa forma aqui, com que quando você clica nele, ele marca um e desmarca o outro, você tem que colocar ambos dentro de um group. Então, observe que eu coloquei outro group aqui, outro painel, ó. Tá? Foi colocado outro group aqui, né? Esse grupo aqui que tem o rótulo cores, ó. Então, quando você coloca aqui, eu coloquei os dois botões, né? Dentro do mesmo grupo. E eu ativei mais uma configuração deles, tá? Que foi essa daqui, ó. Dá dois cliques aqui no botão. Eu coloquei ele como Radio. Tá? Ou seja, os dois Light Buttons estão configurados como Radio. Se você configura como Toggle, você clica, ele marca, você clica, ele desmarca. Daí, cada botão é independente. Quando você coloca como Radio, nesse caso, então, ele trabalha como Radio Button, né? Ou seja, dentro de um grupo, você só consegue selecionar um. Tá? Então, se você tiver numa mesma janela vários grupos diferentes, você tem que criar Groups, né? Ó. FL Group, né? Pode ver a classe desse componente aqui, desse painel, é o FL Group, né? Tá? E dentro desses Groups, você coloca os botões, tá? Então, nesse caso aqui, ele tem esse efeito, né? De você só selecionar um por vez, né? Aqui... Deixa eu não... Eu não vou salvar esse cara aqui. Deixa eu abrir de novo. Pera aí. Eu já andei modificando coisas aqui. Então, olha só. Aqui, obviamente, eu botei também uma figurinha no botão, né? Isso aqui é um FL Light Button, ó. Então, aqui tem a figurinha, né? A imagem do botão. Certo? E aqui também são dois botões, o imprimir e o voltar, tá? Então, quando eu clico no voltar ou no imprimir, obviamente, ele dispara os callbacks, né? Ó. O apresenta... Quando eu clico no voltar, ele chama o método apresentar menu principal da classe, né? Que faz ocultar esse group, né? Esse group aqui, que é o do imprimir arquivo, faz apresentar o domínio principal e quando eu clico no imprimir, ele chama o método imprimir da classe. Esse método imprimir, né? Ele vai mandar imprimir e vai fazer voltar, né? Então, aqui, ó. Vamos ver novamente lá no arquivo painel controle inclin, né? Tá? Onde é que está o imprimir? Aqui, ó. O que faz o imprimir, né? O imprimir, ele verifica se está colorido ou preto e branco, né? Ele verifica pelo value do lightbutton, né? Se o botão colorido está com valor 1, quer dizer que ele é colorido, que é em cores. Se não, quer dizer que ele é preto e branco, né? E ele só imprime no console, né? Obviamente, porque isso aqui é uma simulação, certo? E daí chama o apresentar menu principal. O que faz o apresentar menu principal? Ele só escreve no console apresentando o menu principal e dá o show no group menu principal e dá um hide no group em primeiro arquivo, né? O método hide esconde o painel, né? O painel de em primeiro arquivo e o show, né? Ele chama o método show do painel menu principal. Ah, tá. Vocês devem estar ouvindo um gato miando aí, tá? Esse aí é um dos gatos que eu tenho aqui em casa. Mas, enfim. Certo? Olha só o que faz o apresentar menu imprimir arquivo, tá? Quando a gente... Vamos voltar para a aplicação aqui. Quando a gente clica nesse botão aqui, ó, né? Que ele troca para cá. O que ele faz, né? Ele está aqui. Essa chamada de método aqui, ó. Apresentar menu imprimir arquivo. Tá. Ele escreve no console essa mensagem. Ó, ele dá o hide, chama o hide do painel do menu principal e chama o método show do painel do imprimir arquivo, né? E, obviamente, ele limpa aquele output, né? FL output, né? Certo? Aquele campo que tem o nome do arquivo. Ele limpa, né? Ele joga lá uma string vazia. Ele configura o número de cópias para 1, né? Ele configura o botão colorido. Ele configura aqui, né? Para estar ativado o botão colorido, né? E desativado o botão de preto e branco, tá? E desativa o botão imprimir. Porque, obviamente, não tem arquivo nenhum selecionado, né? Ah, eu estava me esquecendo. Antes, né? Já estava encerrando o vídeo e estava esquecendo de um detalhe aqui, né? É... Onde é que se encontram aquelas classes, né? FL group, FL light button, né? Vou abrir o fluido aqui. Ah, então. Naquela janelinha withgetbin. Certo? Aqui, ó. Show withgetbin, né? Tá? Então, quem são? Quem são esses caras, né? Tá? O FL group, tá? Ele é... Esse aqui, ó. Tá? Deve estar aparecendo aí, né? É pequenininho, né? A janela withgetbin é pequenininha. Mas é esse botão aqui, ó. Do lado... É esse... Essa caixa aqui, ó. Esse componente do lado da janela, né? Quem é o FL light button? É esse botãozinho aqui, ó. Light button. Certo? Esse que está ali, ó. Tá? Aquele botão de cópias... Deixa eu rodar a aplicação aqui. Aquele botão de cópias, né? Ó. Esse aqui é um spin. Tá? É o FL spin. Onde é que ele está, né? Ele está aqui, ó. Peraí. Até eu perdi ele. Aqui, ó. Ó. Spinner. Tá? É o FL spinner. Tá? Então, é aqui que ele está, né? É aqui que você consegue... É... Inserir ele, né? Tá? Na... Da interface. Certo? Então, claro, né? Há outros componentes aqui que a gente não viu, né? A gente não utilizou. Ah, tem mais um detalhe aqui, né? Já ia esquecendo também. Ó. Aqui o método de desligar. Ele foi inserido o código dele aqui dentro mesmo, tá? Dá para implementar código no Fluid, né? Certo? Ó. É o retângulo aqui, ó. Coat, né? Basta o quê? Selecionar o método e inserir o Coat. Né? Então, se eu dou dois cliques aqui no Coat, ó. Ele tem um código aqui, C++, né? Ele simplesmente... Esse aqui é quando eu clico no... É o callback, né? É o método desligar, chamado pelo callback do botão desligar da máquina, né? Então, ele escreve no console, desligando equipamento e manda fechar a janela, esconder a janela. Isso fecha a aplicação, né? Esse aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Né? O desligar. Aqui. Certo? Ó. Tá? Ele escreve, né? Desligando equipamento. Tá? Então, era isso, né? Tava faltando, né? Colocar, apresentar isso, né? Que é mais... Ah, aqui, ó. Como eu fiz o uso de Cout aqui, né? Como foi feito o uso de Cout aqui, é necessário incluir... Fazer o include da biblioteca IOStream, né? Como é que ela foi feita? Antes da classe, foi usado um declaration aqui, ó. Certo? Ó, apenas no código fonte, né? Certo? Ó, include IOStream, né? Tá? E aqui foi usado using namespace std, né? Mesma situação. Tá? Using namespace std, pra não precisar escrever std, né? Dois pontos, dois pontos, que é o operador de escopo e Cout, né? Tá? Mas, enfim, era isso que tava faltando aqui. Tá? Então, aqui é só um pequeno exemplo, né? Tá? De como a gente pode fazer um painel pra um sistema embarcado de uma máquina. E nesse caso aqui, a gente tá vendo de uma impressora multifuncional. Tá? Poder ser um plotter também. Ah, enfim, né? A gente tá utilizando aqui um exemplo como se fosse uma tela touchscreen. Então, ok, eu tô usando o mouse aqui, porque eu tô usando o meu computador. Mas, isso poderia ser trabalhado em vez do mouse, né? O touchscreen, ele vai trabalhar, né? Num sistema embarcado, né? Uma tela touchscreen, ele vai trabalhar como se fosse o clique do mouse, tá? Então, era isso. Espero que tenha gostado, né? Eu, novamente, avisando, eu tô deixando o link desse exemplo, né? Utilizando o Fluid FLTK, tá? No link na descrição desse vídeo, né? Espero que você pode baixar, dar uma olhada, né? Novamente nesse vídeo, caso você não tenha acompanhado, né? Tá? E dar umas mexidas aí, umas brincadas, implementar outras coisas interessantes. Tá? Obviamente, isso é uma simulação. Mas, você pode implementar isso no Raspberry Pi, uma outra placa, tipo, por exemplo, BeagleBone, né? Utilizando o sistema Linux, tá? Utilizando essas ferramentas, né? Eu tô usando aqui o CodeBlocks, a linguagem C++, a biblioteca FLTK e o aplicativo Fluid, pra construir a interface gráfica, tá? Espero que tenham gostado. E era isso. Tá? Valeu. Até mais. Tchau.